Motorzão, o do ano, GS preta e branca Diretamente, Cristantes Lovefuck Motorzão, o do ano, GS preta e branca Quando passa na quebrada, as vagabunda já gama Motorzão, o do ano, GS preta e branca Quando passa na quebrada, as vagabunda já gama Quando passa na quebrada, as vagabunda já gama Quando passa na quebrada, as vagabunda já gama Tem dois escapes de fundo e faz vaco no vento Patricinha fica louca e os bicunem mal veneno Eu tô trajadão de uca, no traje de maloqueiro Cada passo que eu dou, eu vou dando o meu respeito Zé povo e um tá perrecando, só porque sai cortando Sente o onco do motor, do motorzão, o do ano Zé povo e um tá perrecando, só porque sai cortando Sente o onco do motor, do motorzão, o do ano Motorzão, o do ano, GS preta e branca Quando passa na quebrada, as vagabunda já gama Quando passa na quebrada, as vagabunda já gama Quando passa na quebrada, as vagabundas já gama Quando passa na quebrada, as vagabundas já gama Tem dois escapes de fundo e faz vaco no vento A patricinha fica louca e os bicone mal veneno Eu tô trajadão de yoga, no traje de maloqueiro Cada passo que eu dou, eu vou dando o meu respeito Zé Povinho tá perrecando, só porque sai cortando Sente o onco do motor, do motorzão do ano Zé Povinho tá perrecando, só porque sai cortando Sente o onco do motor, do motorzão do ano GS preta e branca, quando passa na quebrada As vagabundas já gama Motorzão do ano GS preta e branca, quando passa na quebrada As vagabundas já gama, quando passa na quebrada As vagabundas já gama, quando passa na quebrada As vagabundas já gama Alemarca no beat, só pedrada Diretamente This blood's love, fuck